Alô rapaziada, esse é o Roçamba, olha a mulherada aí gente Mulher, 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 mulher Mulher, 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 mulher Melhor que a mulher, só a mulher, só a mulher Melhor que a mulher, só a mulher, só a mulher Uma mulher, duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres Cinco mulheres, seis mulheres, sete mulheres, oito mulheres, nove mulheres, dez mulheres Mulher, 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 mulher Alô rapaziada, mulher, 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 mulher Vamos cantar A mulher é a mulher Melhor que a mulher, só a mulher Melhor que a mulher, só a mulher Uma mulher, duas mulheres Três mulheres, quatro mulheres Cinco mulheres, seis mulheres Sete mulheres, oito mulheres Nove mulheres, dez mulheres Mulher, mulher, mulher Mulher, 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 mulher A mulher é a mulher A mulher é quem não quer Melhor que a mulher Só a mulher Só a mulher, melhor que a mulher Só a mulher, só a mulher Uma mulher, duas mulher, três mulher, quatro mulher Cinco mulher, seis mulher, sete mulher, oito mulher Nove mulher, dez mulher, 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 mulher Mulher, 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 mulher Olha a mulherada aí, gente Mulher, 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 mulher Olha a mulherada aí, mãe, brother Mulher, 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 mulher Mulher, 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 mulher Mulher, 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 mulher Mulher, mulher Mulher, 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 salve a mulher brasileira!